Fala galera seja bem-vindo ao meu canal eu sou o Juninho e dessa vez galera já vai estar voltando aqui com a nossa série de Green Soul que tá incrível beleza tá incrível essa série e a gente vou tá passando uma dica para vocês aqui mas antes de tá começando galera a nossa série aqui de Green Soul eu vou tá passando algumas coisas aqui que mudou no canal galera beleza é o seguinte agora galera eu fiquei mais de uma semana uma semana sem postar vídeo aqui que eu tava vendo quais dias era melhor para mim tá postando vídeo para mim tá vendo essas coisas aqui beleza e e eu e eu cheguei numa conclusão galera aqui eu vou tá postando vídeos aqui então agora é toda terça quinta e sábado galera galera a partir dos meio dia vai ter vídeo novo aqui no canal beleza então galera se você é novo aqui que tá assistindo esse vídeo aqui agora se é novo então dá deixa deixa seu like nos vídeos né que isso ajuda demais o crescimento do canal isso ajuda demais o vídeo chegar para mais pessoas beleza galera então dá essa moralzinha dessa força aí que eu conto muito com vocês mesmo pessoal então mais uma vez repassando aí para todos aí a programação do canal agora mudou beleza galera então a partir a gente vai ter vídeo agora toda terça quinta e sábado a partir dos meio dia beleza eu vou tá começando galera só com só com um vídeo por dia se eu ver que tá muito pouco galera galera aí eu coloco eu posso passar colocar dois vídeos por dia mas primeiro vou tá começando com um beleza a gente vai tá começando com um vídeo aí isso vai ser o suficiente por enquanto beleza então se gostou já deixa seu like se inscreve no canal se é novo e curte a nossa página lá no lá no Facebook que eu tenho a página também lado do canal tá lá no Facebook no Twitter vai lá tá tudo na descrição do vídeo aí da moralzinha também beleza então é isso então agora vou tá passando uma dica para vocês aqui top galera então primeiramente aqui ó vou tá construindo mais algumas espadas aqui para mim galera que eu sempre eu construo essas aqui ó e aí vamos tá fazendo aqui ó beleza galera mas não vamos pegar mais eu acho que dá para fazer mais hein e dá para fazer mais ela dá para pegar mais aqui ó vamos tá pegando aqui ó vamos tá levando essas aqui aqui ó qualquer coisa e aí ó tá aí ó acabou mesmo então galera então vamos tá pôndo nossas nosso ferro aqui é vai tá pôndo esse escuro aqui ó e aqui galera aqui ó tá deixando as madeira aqui lógico né pessoal essas taba aqui ó não é madeira né não é madeira vocês viu que eu fiz um monte de espada aqui né galera e eu já tenho mais um monte aqui ó tá vendo o tanto que eu tenho de espada galera e eu sempre faço essas espadas galera sempre faço e eu vou tá passando uma maneira aqui bem bem simples aqui de tá pegando muito minério de cobre galera e é o que eu faço beleza e dá muito certo beleza então vou tá botar utilizando algumas dessas espadas aqui né que já tem muito né então vou tá levando algumas com essa dica vocês podem tá utilizando também galera isso aqui ó essa aqui ó isso aqui ó que não dá nada não dá nada beleza só toma muito cuidado beleza então toma bastante cuidado galera aqui e pra vocês não morrer lá né que eu vou sempre na na pedreira nível 2 galera beleza eu sempre vou lá na pedreira nível 2 lá pra tá pegando os cobre lá beleza isso aí que eu tô levando essas carnes aqui também seca eu sempre procuro caçar animal pra mim tá pegando carne que eu acho melhor pra tá 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 levando é muito melhor mesmo galera beleza e eu acho que a gente vai ter que tá levando não tá levando aqui não lá os zumbis vão dropar lá certeza certeza que lá vai dropar algumas coisas lá beleza então primeiramente eu vou ter que levar isso aqui ó tem que levar um um machado desse aqui ó eu vou tá pegando madeira lá também como vocês podem ver eu não tenho nenhuma depois eu vou tá pegando madeira em off aqui beleza então vamos lá então né galera vamos passar essa dica incrível para mim aqui eu vou lá na floresta 2 galera e pegar encher a mochila de de minério de cobre mas eu não vou entrar lá para dentro galera eu só vou ficar nas beirada ali e vocês vão ver o que eu o que eu faço para tá pegando muito cobre ali e não entrar dentro da muito e não entrar muito lá para dentro lá beleza e é e é incrível galera que isso aqui me ajuda bastante também beleza vamos tá pegando aqui então agora vamos tá pegando essas pedras aqui ó que eu falei tá vendo o tanto bicho que tem aqui né galera se vocês forem utilizar armas menos mais fracas galera então toma bastante cuidado aí galera beleza só vocês tomar muito cuidado aí seis né sete e oito já vai dar para fazer alguma coisinha show aqui para a gente galera show mais show mesmo é quer ver eu só fico aqui ó nas beiradinhas aqui tá vendo alguma raramente eu vou lá para dentro lá tá vendo raramente eu vou lá para dentro só vou tá pegando essas coisas aqui galera para a gente poder tá começando aqui beleza e depois eu vou tá pegando mais madeira lá vou tá pegando madeirinho vou tá enchendo de de madeira lá para gente não ficar com falta assim ó e isso acaba trazendo um pouco o conteúdo que eu vou trazer para vocês né isso acaba me atrapalhando atrapalhando um pouco a vocês também beleza então vamos aqui ó lá alguém viu a gente ah esse leproso inútil deixa eu ver quantas que a gente já tá aqui caraca já tô com quinta tô com muito bom então vamos fazer o seguinte vamos tá vamos jogar fora isso aqui mesmo beleza pessoal agora a gente vai tá fazendo o que as picareta lógico né tá fazendo picareta careta beleza beleza qualquer coisa que isso que susto que esse cara me deu velho tá vendo é isso aí ó tem que tomar muito cuidado mesmo galera então toma bastante cuidado aqui vem cara vem muito personagens muito os boots são fortes galera tem armas muito boa aqui então toma muito cuidado aí beleza galera e como a gente não vai entrar lá para dentro fica fácil da gente correr tá vendo fica fácil da gente correr aqui então é bem tranquilo é bem de boa mesmo galera tranquilo aí é bem de boa mesmo pessoal olha o tanto tá vendo aí a gente nem precisa entrar lá para dentro demais e a gente já fica aqui de boa aqui tranquilo beleza mas só que eu falei galera só toma cuidado aí né com os boots né pessoal e com e com esses bichos que tem aqui beleza então vamos lá então galera eu vou pegar aqui tudo aqui que eu vou conseguir aqui eu vou conseguir aqui aí depois eu vou tá quem que é isso aqui é um caraca velho e eu sempre vou tá levando também isso aqui ó que eu já tô em falta também então vamos lá então galera eu vou dar que isso cara porra vai que eu posso continuar aqui meu amigo obrigado tá te adoro tchau então vou tá vou tá pegando aqui galera aí tá vendo que ele já tem muito se eu for lá para ali ó tem muita muito um dele muito bicho ali então não vou lá então vou vir aqui eu pego só essas mais essas das beiradas aqui tá vendo então vou pegar vou pegando aqui vou dar uma pequena acelerada no vídeo aqui é para o vídeo não ficar muito chato beleza galera então quando eu terminar aqui corre cara aí isso aqui eu vou isso aqui eu vou ter que matar galera vai correr não meu parceiro onde você vai onde você tá querendo ir você vem aqui me atacar agora você quer correr filha da puta vai correr não viado eu vou tá deixando aqui esse cara essas coisas aqui com esse cara aqui aí qualquer coisa depois eu pego aqui né pessoal com ele beleza ele vai ficar como se fosse tipo o nosso baú aqui beleza então vou tá vou tá agora vou dar início aqui no que eu falei para vocês aqui vou pegar tudo que eu consegui aqui aí depois eu volto aqui com a dica aqui para vocês beleza o 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 Amém. 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 Então galera, vocês viram aqui que já acabou aqui né, eu já consegui pegar os que que estavam nas beiradas agora galera vou tá fazendo para vocês aqui o como se diz um é um bug né galera para mim chama bug né vou tá saindo do mapa você viu que das beiradas acabaram todos só ficou os que tava lá para o meio mas vocês viu que tinha muito é muito 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 bicho lá muito muito leproso amaldiçoado lá e também aqueles cavaleiros naqueles aqueles esquisitão lá né então eu saí do mapa fui para a pedreira nível 1 e tá vendo só vou dar uma andada aqui para ver também beleza se tiver alguma coisa aqui nos cantos aqui também eu já pego tá vendo é bem de boa mesmo galera vamos lá então só vou só vamos dar nessa volta aqui mas eu acho que vai ter nada não provavelmente não ela é pequenininha também anotente assim ó tá vendo já aproveita esse já pego aqui ó as que estão aqui na beirada nas beiradinhas aqui tá vendo se você quiser é eu acho que na pedreira 1 fica mais perto também né galera ou vocês poderiam ir para a pedreira 3 não sei aí vai depende aí depende de vocês galera beleza aí vai aí depende de vocês aí tá vendo que aqui não tem mais coisa nenhuma também que não nos canta só tinha aquela lá também e beleza agora a gente vai sair do mapa e vamos voltar para lá e vamos ver se vai funcionar né que não é possível que não vai funcionar né eu sempre faço isso vamos voltar para lá eu acho que o ruim é que a gente perde aquelas coisas lá né daqueles boot lá eu acho que a gente perde certeza e aqui ó tá vendo voltou tudo aqui de novo tá vendo lá ó o tanto que na beirada que voltou vocês viram que não tinha nada aqui ó vocês viram mesmo galera eu dei a volta aqui com vocês vocês aqui vocês viram que não tinha nada agora eu vou recomeço pegando aqui as das beiradas de novo então galera isso é mais um bug né eu acho que é um bug não sei é uma dica bacana aí galera para você está farmando muito minério de cobre e que ajuda demais galera e ajuda muito e para vocês verem essas espadas que eu faço que eu faço eu só faço essas é com esses cobre aqui que eu venho aqui peguei esse então galera dá para você encher fica lotado de cobre aí ó e dá para vocês ficarem lotado de cobre e eu e eu não fui muito lá para dentro vocês viram que eu não entrei muito lá dentro lá do do mapa né e os que viram aqui que veio atrás da gente é os que conseguiram ver a gente na aula como aquelas duas ali eu vou deixar tá vendo eu vou dar mais uma volta aqui para ver e para ver como é que ficou galera e eu vou dar mais uma volta com vocês aqui para vocês verem mesmo tá vendo e assim galera eu já enchi muito nossa eu já levei bastante cobre mesmo para casa tá vendo alguns é uns e outros que conseguem ver a gente uns e outros galera noção mas isso aqui é chato quer pegar corda não meu amigo olha lá mais um viu a gente quem que viu um leproso inútil caraca quem que é isso aí ah meu amigo vou ter que te pegar também e infelizmente meu brother cara infelizmente eu terei que fazer escocer meu parceiro infelizmente mesmo tá qualquer coisa depois eu volto aqui então só eu tô matando eles aqui galera que eu tenho essa espada aqui né e eu tô percebendo que a deles é mais fraca que a minha então se como tá como vocês vão vão estar com uma arma mais fraca que a deles simples vocês correm para cá é o que eu faço sempre sabe eu não trago essas espadas para cá não eu sempre vou com aquele estaco de madeira eu sempre vou assim beleza galera então não se vocês perceberem que eles estão em força só sair correndo do mapa que ajuda demais galera beleza tá vendo que tem muito aqui ó vocês viram que tem muito minério aqui ainda de cobre galera provavelmente esse aqui ó esse aqui vai ver a gente ficou aí quer ver bom se a gente for no outro ali com certeza ele vai tá vendo a gente então vou tentar não chamar muita atenção beleza tá vindo pra cá pra ficar de boa e vocês viram mesmo galera que não tinha nada aqui ó tinha minério mais nenhum aqui voltaram todos então essa é uma dica que eu que eu faço que eu sempre tô fazendo aqui e que me ajuda a achar muito minério aqui de cobra aqui vou fazer mais uma vez pra vocês galera pra vocês verem que funciona mesmo que é muito top isso aqui ó não viram a gente nenhum ainda eu vou tentar não chamar muita atenção deles aí quem que é quem que é isso aí ó tá vendo ele tá com uma com uma faquinha tem bem mais fraco que a minha mas é isso galera se vocês acham que que eles estão fortes só vocês correr galera não fica não que que é isso aí gente mais um há um lobo agora é assim galera só vocês correr pra fora do mapa aí ó não precisa de vocês ficar enfrentando todo mundo aí e eu tô enfrentando porque eu tô com essa espada aqui né então então só vocês tomarem muito cuidado aí beleza galera só vou tá continuando aqui pegando aqui os que estão aqui em volta beleza dessa vez eu não vou acelerar o vídeo não pessoal pra vocês verem tudo aqui de boa e essas frutinhas que também geralmente também eu não trago muita comida né e eu só utilizo essas frutas aqui ó me ajuda demais também ó tem mais um ali vamos ver tem mais dois aqui ó quem que é isso aqui vamos matar isso aqui galera vamos então vamos então de boa tranquilo tá vendo e vamos pegar esses aqui eu fui parar dentro aqui porque ele ele é fraquinho ele era bem fraquinho galera agora ele já tem muito tá vendo que susto que esses bichos me dão então vamos fazer o seguinte aqui vou tá pegando essas pedras aqui o que que tá acontecendo gente e a água 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 tá pegando aqui algumas pedras aqui porque vocês viram que tá acabando ali beleza tranquilo tá bom então vamos dar mais uma volta aqui acho que já acabou vocês viram que das beiradas acabaram tudo novamente acabaram tudo de novo vamos dar mais uma saída aqui pra gente fazer mais uma vez galera pra vocês verem que funciona e que é muito top essa dica mesmo galera então já descarrega o dedo no like aí e porque isso me ajuda demais pessoal isso ajuda o vídeo a chegar pra mais pessoas beleza então dessa moralzinha aí galera descarrega o dedo no like aí que essa dica aqui é muito bacana e vocês viram que eu não entrei lá pra dentro que eu não entrei lá pra dentro só fiquei mais na beirada os que veem pra cima de mim é os que conseguiram me ver isso é normal isso é normal como ele acho que vai ter ele tem uns dois daqueles cavaleiro cavaleiro só tem que ficar só tem que tomar cuidado com eles tá vendo de novo aqui tá vendo voltou aqui então galera essa dica aqui é a dica que eu utilizo tá vendo pessoal olha muito top isso aqui voltou da beirada de novo tá vendo sem muito esforço eu vou ir com a mochila lotada de minério de cobre só vamos continuar aqui pegando aqui essas da beiradinha aqui só com essas da beirada galera vocês consegue conseguem encher a mochila vocês faz um tanto bom de de picareta aí galera e bora pra cá bora pra pra dois eu não tentei na três galera beleza eu não tentei na três mas deve ser a mesma coisa deve ser a mesma coisa que voltou esses aqui também olha o tanto galera não olha o tanto e vocês vão ver que eu não vou chamar atenção de nenhum não vou chamar atenção de quase ninguém que susto cara vamos tapando aqui que merda cara agora sim agora sim aqui ó perfeito galera vamos continuar aqui pegando aqui então que tem muito cobra ainda galera muito mesmo beleza só vamos só vamos dar eu pegar esses aqui galera até até a mochila não cabe mais até quando não tiver mais jeito de pegar gente aí eu paro então que nem eu falei pra vocês né galera só toma bastante cuidado mesmo se tiver de noite vem com a tocha beleza coloca a tocha aqui ó que isso que é bom que que ajuda a espantar aquela morte ali com facilidade você vai tá com a tocha na mão fácil aí então sempre coloque ela ali beleza eu só não coloquei porque tá quem que é isso aí ah não leproso porque tá de dia tá vendo então por isso que eu nem peguei por isso que eu nem peguei tocha não vai precisar mas se tiver de noite vem com a tocha beleza e toma bastante cuidado aí pra vocês não perderem os cismineiros de cobre beleza eu já fiz essas burradas já eu já perdi muito cobre aqui já mochila lotada de cobre fui enfrentar os multis lá com arma fraca morri então isso acontece galera infelizmente isso acontece vamos ver como é que tá aqui quer ver já tá acabando vamos tá pegando aqui isso aqui provavelmente é um boot tá vendo aqui ó pra vocês verem eu vou correr tá vendo isso aqui eu não vou enfrentar eu corro de boa ó já tá anoitecendo fecha isso aqui vamos ver como é que tá aqui ó tá aqui ó como tá acabando já galera aquele ali então já vou deixar outro preparado aqui ó olha que ó pra vocês verem o tanto que eu já peguei tá vendo então galera olha isso funciona isso é muito bom essa dica vocês vão conseguir pegar mineiros de cobra infinitamente aí facilmente aí sem tá enfrentando muitos boot o que que é isso aí agora gente vocês vão tá pegando infinitamente minério de cobra aí ó já tá cheio nossa cara tá cheio não tá excluindo isso aqui agora sim vamos continuar ó meu filho sai meu parceiro que isso aqui assim ó isso vamos lá mais uma só mais esses vinte aqui né galera pra pra vocês verem que que isso ajuda demais tá vendo tá vendo então é uma dica muito boa né galera que eu utilizo sempre aí e vocês podem estar utilizando também vocês viram que acabou novamente vamos fazer o seguinte vamos tá saindo mais uma vez né pra você pra mostrar pra vocês mesmo aí mais uma vez o tanto que é simples agora eu vou fazer o seguinte não vou entrar já vou direto pra cá e vamos ver como é que vai ficar aqui ó pra ver se a gente vai ter não tem tanta de boa então essa aqui ó essa aqui é a última vez mesmo né vamos ver se funcionou se não a gente não entrar lá só funcionou tá vendo o tanto que já tem aqui de novo e bora pegar aqui mais tem que ter essas 20 aqui beleza galera aí a gente vai embora aqui ó tá vendo aqui ó só ter essas 20 aqui a gente vaza e funciona olha vocês vão conseguir minério de cobre infinitamente aí sem fazer muito esforço sem ficar lutando muito aí com esses esses bichos aí ó vocês vão economizar bastante comida economizar muita muita arma se vocês não for enfrentar ninguém algumas vezes vocês vão ser vistos vamos vamos isso é normal isso é normal mas é de boa nada que vocês não podem enfrentar beleza vamos dar mais uma volta aqui pra ver como é que tá aqui já tem mais aqui vocês viram que eu não faço muito esforço sim eu gastei muita comida porque eu enfrentei aqueles boot já não tem mais espaço então tá aqui galera pra você ver que vai ter muito ainda tem muito mineiro ainda olha isso galera olha isso cara olha é incrível isso eu por mim eu levaria mais eu levaria mais como é que nós faz hein galera aí eu vou tá levando galera só vou matar esses bichos aqui ó pra gente poder pra eu poder tá levando mais cara só mais 20 né ou não né galera porque tá tá ficando de noite também já nossa olha o tanto galera tá vendo isso aqui tudo você consegue pegar sem chamar atenção tá vendo tá vendo viu tem muito galera tem muito mesmo se vocês perceberem que acabou aqui das beiradas só vocês fazerem isso olha aqui não galera é infinito é infinito aqui é infinito vocês conseguem pegar mineiro de cobre infinitamente aí ó até não 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 dá mais né quem que é isso aí é um leproso olha que tem mais aqui tá vendo mais ali então olha então essa é uma dica muito top mesmo vou tá saindo aqui porque não dá mais né galera infelizmente não dá mais pegar mais cobre porque mochila já tá lotada de de tem infelizmente né aqui ó infelizmente galera não dá mais eu levaria mais mas mochila não dá mais não aguenta vambora então né pra gente poder guardar isso aqui então galera essa foi a dica aí de hoje né como conseguir infinitos infinitamente aí mineiro de cobre aí e facilmente sem fazer muito esforço né vamos lá então vamos guardar então né galera vamos guardar essas coisas aqui beleza tá aí ó tá vendo eu já tô com bastante tô com bastante mineiro aqui e eu vou ter que pegar madeira mas isso aí eu vou tá pegando em off beleza galera então pessoal essa foi uma dica aí de hoje aí se gostou galera dessa dica já deixa seu like beleza se inscreve no canal se você é novo e não esquece também de ativar as notificações galera com isso vocês vão tá por dentro aqui do da programação do canal beleza é com isso vocês vão tá por dentro da programação do canal aí beleza galera então muito obrigado aí minha mesmo vou falar mais uma vez aqui qual é a programação do canal a partir de hoje então toda terça quinta e sábado a partir dos meio dia galera tem vídeo novo aqui do canal beleza então a gente vai tá postando os vídeos aqui das nossas séries aqui de novos jogos e os jogos que são mais aguardados aí beleza então fica por dentro do canal curte a gente lá nas redes sociais facebook twitter tá tudo aí na descrição do vídeo beleza eu sempre posto novidade lá também fotos eu sempre posto lá beleza então vai lá dá uma moral lá também então galera muito obrigado aqui então a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado pela força de todos aí e a gente se vê no próximo vídeo até mais e fui